Você tem tendinite no punho, né? E tá sentindo dor. Presta atenção porque eu vou te ensinar exercícios incríveis que vão ajudar a acabar com o seu problema de vez. Eu sou Denise Cacedoni, do Portal Fica em Forma. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Se você chegou até aqui é porque tá sentindo dor no punho, tá com uma tendinite aí. Pode ser até que você já tenha diagnóstico do médico e vamos combinar, já tive tendinite e é ruim pra caramba, né gente? Dói muito e ninguém merece ficar com dor. Esses exercícios que eu vou te ensinar agora, eles vão ajudar tanto na prevenção da tendinite quanto pra aquelas pessoas que já têm um problema, que já sofrem com isso, resolver de vez. O mais importante aqui que eu quero falar antes de começar e deixar bem claro, tá? Você, se essas dores não passarem, na verdade são dois recados que eu tenho pra dar. Se essas dores não passarem, você precisa ir ao médico pra ter um diagnóstico ali completo. Às vezes precisa até tomar algum medicamento pra dar uma aliviada, pra desinflamar. E o outro recado que eu quero dar é que durante o exercício não pode ter dor. O exercício não pode causar dor. Então, sempre que você estiver fazendo exercício e sentir dor, você vai aliviar um pouquinho até chegar num ponto onde você não sinta dor. Isso é imprescindível pra que os exercícios funcionem, pra que isso dê certo. Então, bora lá! Chega de papo. Vamos aprender como é que se faz. O primeiro exercício que a gente vai fazer é cais pro punho. Já falei sobre cais aqui. São exercícios, são movimentos rotacionais controlados pra articulação. Então, esse que a gente vai fazer pra punho tem pra todas as articulações do corpo. Presta atenção nas instruções que eu vou dar e aí vem comigo fazendo junto. Então, a gente vai apoiar o braço em cima aqui da sua perna, deixando aqui o punho livre e tal. O punho não pode estar apoiado, então não dá pra fazer o movimento que a gente vai precisar fazer. Vai fechar a sua mão e são quatro movimentos. A gente vai trazer o punho na direção do nosso corpo, depois vai virar, ó. Deixa eu abrir aqui pra você poder ver. Vai virar pra dentro, depois vai levar lá pra baixo, virar pra fora e trazer pra cima de novo. Quando a gente junta esses quatro movimentos, fica como se fosse quase que um círculo, tá? Presta atenção que tem mais uma instrução que é super importante pra isso aqui funcionar. A gente vai precisar apoiar a mão aqui em cima do seu braço, porque não pode ter esse movimento aqui. Se eu fizer esse movimento, eu tô anulando o movimento do punho. Tô fazendo o movimento com o cotovelo e não é isso que a gente quer aqui. Então, apoia só pra você sentir se você não tá roubando aí um pouquinho. E vambora, vamos pro exercício. Leva lá pra baixo, vem pra dentro, pra cima, pra fora e começa de novo. Vamos tentar fazer mais fluido isso. Esse movimento, ó, pra baixo ele vai bem, pra dentro ele vem pouco e é normal, tá? Pra cima ele vem bem, mais ou menos. E pra fora ele vai bem menos do que pra dentro, porque é normal. O nosso braço não faz esse movimento com grande amplitude. Então, cuidado ali que é nessa hora que a gente rouba. Vai fazer mais uma vez. E começa ao contrário. Vem pra fora, puxa pra cima, do lado e pra baixo. Mais duas vezes. O braço não é molenga pra fazer esse exercício. Tem uma intenção de força aí. E é a última. E parou. Vamos trocar de braço. Com esse outro braço, eu vou demonstrar pra você com os dedos abertos. Mas você pode fazer com a mão fechada aí, como você fez no primeiro. É só pra você ver que tem mais de uma possibilidade pra fazer esse exercício. Quando a gente faz com os dedos abertos, fica mais difícil, mais desafiador. Então, se você tá começando agora, se é a primeira vez que você tá fazendo esse exercício. Deixa eu tirar aqui o relógio. Se é a primeira vez que você tá fazendo esse exercício, faz com a mão fechada pra você aprender primeiro. Tá? Então, apoia lá o braço. Segura. Eu tô com os dedos abertos agora e unidos. E vamos lá. Pra baixo. Pra dentro. Pra cima. E pra fora. De novo, você tá vendo que eu estou tremendo. E não estou tremendo de medo. Não estou tremendo de frio. Não estou tremendo por causa da força que eu estou fazendo. Estou tremendo porque é uma condição neurológica que eu tenho. Isso pra mim é normal. O que não impede de eu fazer exercício. E vamos lá. Ao contrário também. Pra dentro. Vem comigo. Devagar. Pra baixo. A gente vai ter uma tendência a querer fechar a mão. Não deixa. Quando chegar no ponto que a sua mão quer fechar, você volta um pouquinho. Porque aí você tá roubando o exercício. E é a última. E aí, Deus. Vamos agora fazer exercício de alongamento aqui. Esse exercício de carnes e o de alongamento são exercícios que você pode fazer todos os dias, tá? Esse exercício de alongamento que eu vou te mostrar. Ele realmente. Quando a gente tá trabalhando ali, sei lá, no computador. Ou você tá fazendo algum artesanato. Eu faço bastante artesanato. Às vezes eu sinto. E que dá aquela dor característica da tendinite. Ele ajuda a dar uma aliviada na dor. Então, vamos lá. A gente vai levar a mão lá pra frente, ó. Palma da mão pra cima. E eu vou virar a ponta dos dedos pra baixo. Meu cotovelo tá estendido. O braço não precisa ficar alto, tá? A gente pode descer o braço. Que é pra não fazer força aqui no ombro. Com a outra mão, a gente vai pegar aqui e apoiar em todos os dedos. Lembra que o polegar tem que tá aqui pra dentro também. Porque ele também é dedo, coitado. E a gente puxa aqui pra baixo, ó. Sentindo alongar toda a musculatura aqui do seu braço. Puxa. E fica. Vai ficar aí por volta de uns 30 segundos, mais ou menos. Não pode sentir dor, tá? Então, se você tá sentindo dor, por exemplo, no punho. Na parte lá de baixo, né? A parte que tá fechando o ângulo. Solta um pouquinho. Alivia um pouquinho. Você vai sentir só um incômodo ali do alongamento que você tá sentindo no braço. Volta devagar. E a gente vai trocar de lado. Então, estende o braço lá na frente. Ponta do dedo pra cima. Vira lá pra baixo. Vem com a outra mão. E puxa. Desce o braço pra aliviar o seu ombro. E fica. Se você já tá curtindo esse vídeo. Faça o dedo aí no joinha. Porque você mostra pra mim que você gosta desse tipo de vídeo. E aí me estimula a fazer mais. E também você ajuda a levar esse vídeo pra outras pessoas que buscam pela mesma coisa que você. Tem o mesmo problema que você. Eu te ajudo. Você me ajuda. E a gente ajuda as outras pessoas também. É muito bom ajudar, né gente? Vai da lá. Só mais um pouquinho. E volta devagar. A gente vai fazer agora Pails and Rails. Se é a primeira vez que você tá assistindo aqui meu vídeo. Deve tá achando esse nome estranho. Mas você logo, logo vai se acostumar com ele, tá? O que que a gente vai fazer no Pails and Rails? Você vai sentar numa cadeira. Sentar num lugar que fique aí confortável pra você. Só cuidado com a postura. Não vai sentar lá no sofá molengão, né? Vai apoiar uma mão contra a outra. Entra aqui na frente do seu peito. Relaxa o seu ombro. Não precisa ficar tenso. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai empurrar uma mão contra a outra. Subindo aqui, né? Os cotovelos. Então não é pra trazer o ombro, ó. São os cotovelos que vão subir. Fechando o máximo possível esse ângulo aqui. O máximo possível que você consegue sem sentir dor, tá? Então acha aí a melhor, o melhor ângulo, a melhor posição e fica. Cuidado, porque não pode abrir a mão aqui embaixo. Então é todos os dedos coladinhos, a mão toda coladinha e a gente vai ficar aí. Esse Pails and Rails, a gente vai tá trabalhando os punhos, mas também vai tá trabalhando os dedos, tá? E que raio que é isso Pails and Rails? Quando eu falar Pails, você vai colocar uma intenção de força na palma da sua mão, em todos os seus dedos, uns contra os outros. Então você vai apertar, fazer uma força apertando. E quando eu falar Rails, aí a gente vai aliviar e tentar desencostar os dedos uns dos outros. É só isso. A gente vai fazer dois rounds, como o punho ele é bastante delicado, a gente vai fazer dois rounds, indo até 30% da força. 30% da força, você imagina que de 0 a 10 é uma força 3. Bora lá? Coloca a força, empurra as mãos e os dedos. 10% da força. 20% da força. 30% da força e fica. Segura aí. Lembra que não pode ter dor. Só mais quatro. Mais três. Mais dois. Vamos pro Rails? Tenta desencostar. Alivia. Tenta desencostar sem abrir os braços. Não é pra fazer isso aqui, não. É como se fosse fazer isso, ó. E relaxa. Vamos mais uma vez? Acha aí o seu maior ângulo e empurra. 10% da força. 20% da força. 30% da força. E fica. Oito. Sete. Seis. Cinco. Segura aí. Quatro. Três. Dois. Bora pro Rails. Tenta afastar, tenta afastar, tenta afastar sem abrir os braços e relaxa. E volta devagar. Esse próximo exercício a gente vai aproveitar a mesma posição. A gente vai fazer lift off, dedo por dedo, tá? Já vou explicar aqui o que que é. Vai entrando aí na posição de novo. Se você saiu, se você relaxou. Lembra de abaixar os ombros. Não tem que ter tensão nos ombros. Os cotovelos é que sobem. O lift off é a mesma força do Rails. Lembra a força do exercício anterior da gente querer afastar aqui os dedos? É a mesma força que a gente vai fazer. Só que pra conseguir fazer o lift off, a gente não pode tá na amplitude máxima do... De alongamento, né? De flexibilidade que você tem. Então, a gente vai na amplitude máxima e relaxa um pouquinho. E o que que vai ser o lift off? A gente vai afastar o dedo um do outro e voltar devagar. Afasta e volta devagar. Afasta, volta devagar. Dedo por dedo. Até o polegar. Eu não tenho um ângulo aqui em que você consiga ver direito, né? O que eu tô fazendo. Mas é só afasta, ó. Acho que esse ângulo aqui ele é melhor, né? Vou me posicionar aqui pra ficar mais fácil. Pode ser que você tenha dificuldade pra fazer esse movimento. E tá tudo bem. Você coloca a intenção do movimento ali que uma hora ele sai, tá? É porque aquilo que a gente não usa, a gente perde. Então, pode ser que você não esteja usando aí de forma mais adequada, vamos dizer assim, os seus dedinhos. E por isso você perdeu os movimentos naturais dele. Então, vamos lá? Acha a posição máxima, alivia um pouco e vambora. Afasta o dedinho e volta. Afasta o dedinho. Vamos fazer com o dedinho só primeiro. E volta. Três e volta. Quatro e volta. Até seis. Cinco. Volta. Seis. Volta. Vamos pro anelar. Afasta e chumeu, nem mexe. E volta. Mexe bem pouquinho. Dois e volta. Que nervoso. Três e volta. Depois comenta como é que foi pra você aí embaixo. Quatro. Volta devagar. Cinco. Volta devagar. Seis. E volta devagar. Vamos lá? Dedo médio. Afasta. Isso é melhor. E volta. Afasta. E volta. Mais duas vezes. Volta. É a última. E volta. Quando acabar aqui, já aproveita pra se inscrever no canal. Vamos lá? No indicador. Afasta. Um. E volta. E aí você clica no sininho. Pro YouTube te avisar. Pra você receber as notificações dos vídeos novos. Você não vai querer ficar por fora. Desses vídeos que vão ajudar você a diminuir aí as suas dores articulares, né? E outros vídeos também que eu publico aqui. Mais uma vez. E agora vamos lá pro polegar, hein? Afasta. E volta. Afasta. E volta. Ah, e fica até o final do vídeo que tem uma dica importante que eu vou dar lá no final, hein? Quatro. Mais dois. Cinco. E a última. Seis. Volta devagar. Relaxa. Dá uma soltada aí. Você deve estar se perguntando agora como é que você vai fazer esses exercícios, né? Como é que você vai distribuir aí pela sua semana? Quando que você deve fazer? Quantas vezes? Enfim. E é isso que eu vou te explicar agora. Esses exercícios de mobilidade, eles envolvem um pouco aí de força. A gente coloca uma força isométrica. São os dois componentes da mobilidade, né? Que é flexibilidade e força. Então, a gente não deve fazer em dias seguidos. Porque a gente precisa dar tempo pra recuperar. Tempo pra aquela estrutura que a gente tá... Tá difícil aqui. Depois eu ponho. Aquela estrutura que a gente tá trabalhando pra ela ter uma recuperação ali. Então, você pode fazer em dias alternados, por exemplo. E não é o caso dos punhos, mas de outras partes do corpo. Quando a gente vai fazer algum trabalho específico pra aquela parte do corpo. Também evitar fazer no mesmo dia que a gente tá trabalhando os exercícios de mobilidade. A única exceção que tem aqui é pra aquele exercício de alongamento que eu mostrei. Esse você pode fazer aí à vontade, quantas vezes por dia você achar necessário, tá? Se você chegou até aqui, eu tenho mais um recado pra te dar. Antes de falar daquele recado que eu disse que ia ser o último, tá? Esse ainda não é o último. Mas se você chegou até aqui e achou que esse vídeo valeu, achou que eu tô te ajudando. Tem um botãozinho aí embaixo escrito valeu. Que é pra você fazer uma contribuição. E essa contribuição ajuda aqui no trabalho que a gente desenvolve, tá? E que qualquer quantia que você contribuir já tá valendo. Agora vamos para os... Finalmente. Vou deixar aí do lado. Eu acho que é aqui. Talvez seja aqui. É, mais provável que seja aqui. Mas enfim, vai aparecer aí do lado uma tela final. Com a indicação de um vídeo. Um vídeo em que eu ensino a fazer... Sabe aquele exercício de CARS que a gente fez lá no início? Que a gente ficou girando o punho, então. Tem esse exercício pra todas as partes do corpo da gente. E a gente pode fazer isso, deve fazer isso, todos os dias. Depois que a gente aprende a sessão completa, assim, na série completa. Leva só uns 10 minutinhos. E eu vou deixar a indicação aí, nessa tela final, de um vídeo. Pra você poder aproveitar e aprender esses exercícios também. Então, já dá uma passadinha lá. Já assiste esse vídeo agora. Porque isso vai mudar a sua vida. Vai acabar aí com as suas dores. Porque ninguém merece sentir dor. Se ficou com alguma dúvida, já coloca aí nos comentários que eu vou responder. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima.